Música Municipal Marcial Tradicional de Alagoinhas Sigla Tradicional Categoria Banda Show Município Alagoinhas Fundado em 2 de Julho de 1992 Presidente Paulo Sérgio Silva Batista Regentes Roberto Henrique e Paulo Sérgio Silva e José Nilson Ferreira Dirigentes Secretário Roberto Veloso Mira Demais diretores Elton Lima, Diego Santana, Helder Góes e Marcos Santos Coreógrafos José Nilson Ferreira e Marcos Vinícius Roberto Henrique Franco Demais coreógrafos Roberto Henrique, Paulo Sérgio Silva, José Nilson Ferreira e Marcos Vinícius Mor, Helder Góes, repertório e tema O Mundo Mágico do Circo Agradecimentos Agradecimentos Primeiramente a Deus A Prefeitura Municipal de Alagoinhas Professor Lira Sigama E em especial ao nosso patrocinador Prêmio ao fã Em nome do senhor Roberto Veloso Mira Histórico Hexacampeão baiana E com vocês Tradicional Em julgamento E com vocês Vamos lá. 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 Vamos lá.